Diretamente é Estante Lofac Saquei do black, saí com um foguete sem placa O zap dela no meu tanque, eu não acreditei Eu não acreditei Eu não acreditei Saí com a ruiva do cabelo, cor de fogo Empina a raba na garupa, esquece o mundão Por onde passa chama a atenção do povo Além de gata tá em cima do meu foguetão Saí com a ruiva do cabelo, cor de fogo Empina a raba na garupa, esquece o mundão Por onde passa chama a atenção do povo Além de gata tá em cima do meu foguetão E com ela eu já cheguei roubando a cena Tirei de giro, olha pra cá, eu sou o vilão É gata, eu sei, mas pra gente isso não é o problema Foca no preto porque aqui tem disposição E com ela eu já cheguei roubando a cena Tirei de giro, olha pra cá, eu sou o vilão É gata, eu sei, mas pra gente isso não é o problema Foca no preto porque aqui tem disposição E na concessionária cheguei, fiquei assustado Fui recebido por um anjo, veio até a mim Me apaixonei quando ela virou de lado Tá ruim, tá não desse jeito, ó que tá gostosinho Era uma ruiva do cabelo encaracolado Toda perfeita, parece que Deus mandou pra mim Saquei do black, saí com um foguete sem placa O zap dela no meu tanque, eu não acreditei Eu não acreditei, eu não acreditei Saí com a ruiva do cabelo, cor de fogo Empina a raba na garupa, esquece o mundão Por onde passa chama a atenção do povo Além de gata tá em cima do meu foguetão Saí com a ruiva do cabelo, cor de fogo Empina a raba na garupa, esquece o mundão Por onde passa chama a atenção do povo Além de gata tá em cima do meu foguetão E com ela eu já cheguei roubando a cena Tirei de giro, olha pra cá, eu sou o vilão É gata, eu sei, mas pra gente isso não é o problema Foca no preto porque aqui tem disposição E com ela eu já cheguei roubando a cena Tirei de giro, olha pra cá, eu sou o vilão É gata, eu sei, mas pra gente isso não é o problema Foca no preto porque aqui tem disposição Tem disposição Tem disposição Tem disposição Tem disposição Tem disposição DJ da Oeste Diretamente Restante Lofac Tirei de giro às séries Tirei de giro Polícia Polícia Porta Oeste É São